Se você clicou nesse vídeo é porque eu tenho certeza que você já não aguenta mais com a lentidão e travamentos do seu celular. Por isso, hoje eu te mostro o que você precisa fazer para deixar o seu celular bem mais rápido, rodando tudo lisinho. Então já cola o dedo no like pra ajudar o mano e vamos pro vídeo. Então vamos lá galera, eu imagino que você já não aguenta mais com tantos travamentos no seu celular, né, dando erro, entre outras coisas. Eu sei como é isso galera, principalmente se o seu celular for um pouco antigo. Mas tem uma forma de resolver isso sim, eu vou te mostrar, olha só. A primeira coisa que você vai fazer é clicar em configurações, aqui você vai transformar o seu celular para o modo de desenvolvedor. Como fazer isso? Você vai rolar até embaixo, na última opção tem sobre o telefone, observe que o meu já está, opções de desenvolvedor, então já transformou, certo? Mas pra você fazer, caso não seja, você vai clicar aqui em sobre o telefone, vai vir na opção de informações de software. E aqui galera, você vai procurar pelo número de compilação, não importa o modelo ou marca, você vai sempre no, sobre o telefone e vai procurar essa opção, tá bom? Aqui você vai clicar várias vezes, olha só, bem rápido. E aqui ele vai mostrar uma mensagem pra você dizendo que você já é um desenvolvedor, no meu caso não precisa mais, pois já sou, né? Então feito isso, beleza, vamos voltar, volta mais uma vez. E agora você vai clicar aqui no modo de desenvolvedor. Olha só galera, essa opção aqui te oferece muitas funções legais, olha só, que só desenvolvedor mesmo pode. Então tem muitas coisas legais aqui. Agora a gente pode fazer configurações no nosso celular que somente desenvolvedores podem, né? Então aqui são três opções que eu vou te mostrar, olha só, você vai rolar até embaixo e vai procurar pela opção de desenho, tá bom? Então rolou, observe que aqui em cima tem vários nomes e aqui ó, tem uma opção escrita desenho. Então aqui em desenho, olha só, existem três opções aqui que você precisa configurar. Escala de animação da janela, escala de animação de transição e escala de duração do animator. O que é isso, Wellington? Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Se eu sair do meu celular e fechar, ele dá essa animação fechando. Se eu clicar, olha só, ele volta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desativar essa função e vai deixar o seu celular mais rápido. Se você clicar aqui, observe que está na escala de animação uma vez, você vai desligar e vai fazer isso para todos. Desliga e desliga do animator também. Ou seja, agora aquela animação que fechava já não tem mais, olha só. Ele fecha mais rápido, certo? Ó, ele vem mais rápido. Então você fecha o seu celular e instantaneamente ele abre ou fecha qualquer aplicativo para qualquer função. Isso aqui é muito bacana. Olha só que bacana, galera. Bem rápido o seu celular já ficou. É bem simples dessa forma. Você só precisa mexer nessas três escalas, tá bom? Tem muita coisa que você pode fazer aqui em tela e deixar mais rápido, mas eu não vou te mostrar isso agora, pois pode piorar o seu celular, né? Então, fazendo isso já vai resolver muita coisa. Ah, Wellington, mas tem muita memória. Como é que eu faço? Olha só, tem mais uma opção bem legal aqui. Você vai rolar até em cima e vai procurar pela opção aqui de serviços em execução. Então, clica nessa opção e olha só, aqui vão aparecer todos os aplicativos que estão sendo usados em segundo plano. Estão em execução levando sua memória. Olha só que bacana. Aqui você só precisa desativar esse aplicativo que está em execução em segundo plano, fazendo o seu celular travar, tá bom? Às vezes você sai do aplicativo, mas ele fica em execução em segundo plano e isso causa travamentos e também falta de armazenamento. Mas é preciso ter muito cuidado, galera, pois tem muitos aplicativos aqui do sistema. Desativem somente aplicativos que você conhece, tá bom? Olha só, tem dois aqui que eu conheço, que eu posso desativar, mas aqui tem poucos, pois eu já fiz esse processo, tá bom, galera? Então é bem simples, como vocês podem ver. Fazendo esses processos, galera, eu tenho certeza que vai melhorar bastante o seu celular. E já comenta aqui embaixo se deu certo com você, se melhorou ou não o seu celular, beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo aí no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se parou os travamentos, lentidão do seu celular. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu, até o próximo vídeo.